Olá pessoal, como tínhamos falado, nós já alcançamos mais de mil visualizações e agora queremos fazer o sorteio das pessoas que participaram aqui e responderam o questionário desse vídeo que eu tinha feito para o sorteio do livro do Gabriel Torres. Tudo bem? Aqui nós temos o nosso questionário e 168 pessoas responderam ao questionário algumas acertaram 8, algumas acertaram 9, várias pessoas acertaram 10 e para todos que participaram, para todos que responderam, até mesmo aquelas pessoas que tiraram nota baixa nós vamos fazer o sorteio com todos, para que ninguém fique com raiva se você acertou 10, parabéns, se você acertou 6, parabéns também o que vale mesmo foi você ter participado. Tudo bem? Nós vamos fazer aqui o sorteio, temos diversas pessoas, foram 168 pessoas nós vamos usar esse site aqui, é o sorteiospt.com nós vamos colocar aqui o número de resultados nós vamos querer um resultado apenas, porque é só um livro de 1 até 168 168 e vamos efetuar aqui o sorteio para ver quem foi o ganhador desse livro aí vamos efetuar aqui o sorteio quem ganhou foi o número 66 vamos ver aqui quem é o número 66 nosso formulário vai subir aqui o número 66 número 66 ele acertou 10 questões como vocês podem ver aqui ele acertou 10 questões foi o meu amigo Giovanni Giovanni Verbinem de Oliveira eu vou pedir para que o Giovanni entre em contato comigo me manda um e-mail com seus dados para que eu possa enviar o livro para você Giovanni Verbinem de Oliveira parabéns tchau era só isso falou